Vamos lá! Vamos de moda? Vai! Legade, legade Legade, legade Legade, legade Legade, legade Vai! Dança! É o Paulo Freire e o Luciano em 2019 Meu amigo Jair Matheus A minha cavarra é que é bruto Vê se para da mania de você ficar O tempo todo aí mexendo nesse celular Do bate-papo com a galera, esquece quem te ama Tô chateado, tô matado, eu não tô legal Desapega de uma vez na rede social E vem curtir comigo aqui na nossa cama Eu vou te pegar de jeito e você vai ver Vai esquecer no zap-sab e vai querer saber Do Legade, legade 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 Carroba uma onda Aí vai! Se embora, galera! Não dá pra ficar quieto! E vê se para com a mania de você ficar O tempo todo aí mexendo nesse celular Do bate-papo com a galera, esquece quem te ama Só aí, né, Jair? Tô chateado, tô matado, eu não tô legal Desapega de uma vez na rede social E vem curtir comigo aqui na nossa cama Eu vou te pegar de jeito e você vai ver Vai esquecer no zap-sab e vai querer saber Do Legade, legade 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 Do Legade, legade